Queridos amigos e ouvintes do programa Conhecendo a Tradição, passando aqui para gravar esse vídeo a vocês, e desejando um bom dia, boa tarde, boa noite, assim como vocês vão assistir esse vídeo. E dizer uma coisa importante, nesse mês, no segundo domingo do mês de maio, comemoramos o Dia das Mães. O que eu quero dizer em minha mensagem é que o Dia das Mães não é só uma data comemorativa, o Dia das Mães é todos os dias, porque essas guerreiras que amanhecem, anoitecem e muitas vezes passam a noite sem dormir para cuidar dos seus filhos. Eu digo, queridos filhos, ame, respeita as suas mães enquanto elas estão aqui na terra. Quando ela se vai embora, fica só a lembrança e a saudade. Dizia minha velha mãe, filho só vai dar valor ao pai e mãe quando eles não estiverem aqui na terra. É um ditado muito certo que ela dizia quando nós éramos pequenos, quando nós dava trabalho a ela, quando ela dava conselho e muitas vezes nós não o via. Porém, hoje, eu vim aqui fazer essa homenagem às mães e também fazer um apelo a vocês, filhos, ame a mãe de vocês, enquanto estamos aqui nessa terra. E um grande abraço e homenagem para todas as mães de todo o Brasil, de perto e de longe. Esta é uma homenagem do programa Conhecendo a Tradição. Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo.